Ah, vou dar um recado aqui com o maior prazer. Olha, você que é descendente ou casado com descendentes de japoneses, inclusive meu povo da minha cidade natal, Mogi das Cruzes, acho que metade é descendente de japoneses, vocês querem ganhar dinheiro trabalhando no Japão? Então escuta só esse nome, Itiban. A Itiban é a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. Com isso, a Itiban consegue propostas diferenciadas e exclusivas pra você. Por isso, você vai ter as melhores vagas com os maiores salários, sem contar que na Itiban o visto pro Japão é de graça. Ela cobre qualquer oferta em passagem aérea para o Japão. Gente, é incrível. E tem mais, tá sem dinheiro? Calma, a Itiban financia em 100% a sua viagem. Somente a maior agência de empregos no Japão, que se preocupa com o seu futuro, a maior agência do Japão aqui no Brasil, pode conseguir tudo isso e muito mais. Pensou no Japão? Ah, gente, amiga, pensa direto na Itiban, vamos te tratar com tanto carinho. Especialistas em Japão há mais de 25 anos. Portanto, ligue agora 0800 651 15. Ligue agora e tire suas dúvidas. 0800 600 51 15. Itiban, especialista em Japão.